Então, como é que você começaria o teu estudo do zero, né? Pensando em atenuar a questão da procrastinação, atenuar essa fadiga emocional que acontece no longo prazo. Porque, às vezes, quando a pessoa começa a estudar, acontece um efeito que acontece bastante na academia, tá? Então, como eu trabalhei bastante com academia, eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui quando eu dou essa aula, tá? Academia, né? Então, você começar a estudar versus academia. Então, vamos lá. Quando você começa a academia, muitas vezes o cara tá motivado. Ele tem uma motivação, né? Então, ele tem um pico de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo processo de motivação, né? Então, você tem um desejo, um anseio de fazer alguma atividade, né? Você tem um motivo pra fazer aquela atividade e você tem aquela emoção, né? Aquele prazer, não, eu quero fazer aquela atividade. Então, você tem uma motivação, né? Aí, dentro do metatratamento, né? A gente tem a cartilha motivacional, né? Tem a pré-contemplação, contemplação, ação, né? São manutenção. Então, é a curva motivacional, né? Mas, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes. O que eu quero trazer aqui pra vocês, pra reflexão de vocês, é que quando a pessoa começa a academia, né? Então, vamos pensar que a motivação é uma barra, né? Pensa naquela barrinha de energia do teu telefone, né? Tem a bateria do teu telefone. Pensa que a motivação, quando você começa algo novo, ela é 100%, né? E conforme você vai fazendo aquela atividade, conforme vai passando os dias, vai passando as semanas, vai passando os meses, essa barrinha da motivação vai reduzindo. Então, acontece muito, né? Na academia, principalmente, eu trabalhei 6 anos com isso. Então, a pessoa começa super motivada, né? Então, ela tem uma motivação muito alta, só que ao longo do tempo, ela vai tendo um gráfico, né? Ela vai reduzindo, né? Vai tendo uma queda na motivação dela, né? E aí, até ela desistir, não fazer mais academia e abandonar. Então, ela começa super motivada e depois cai. Acontece algo semelhante. Naquela pessoa que vai começar a estudar do zero. Então, o cara resolveu que ele vai mudar de vida. Ele tá de saco cheio, né? De não conseguir fazer as coisas. Ele tá de saco cheio, né? De não conseguir viajar. Não conseguir ter uma boa casa. Não conseguir frequentar um bom restaurante. Então, essa pessoa, ela tá de saco cheio com a vida dela. Pô, Léo, eu tô insatisfeito com a minha vida. Eu não tô realizando o meu sonho. E muitos vão dizer, ah, Léo, tá falando de dinheiro, medicina por dinheiro. Não. Eu, por exemplo, eu tenho alunos meus, né? Que ganham um ótimo salário. Um salário, assim, extremamente bom, né? Pensando na conjuntura do Brasil, que a maioria ganha um salário mínimo. Então, às vezes, a pessoa ganha cinco salários mínimos. Ganha oito salários mínimos. E ela tá insatisfeita com a profissão. Porque o sonho do cara era ser médico. Então, às vezes, o cara, ele tem um carro. Ele tem uma casa bacana. Ele tem um salário bom, né? Consegue viajar. Mas o cara não tá fazendo medicina, né? Então, assim, acontece direto. Eu recebo vários directs, né? Várias mensagens daquelas pessoas que gostariam de fazer medicina. Que gostariam de começar a estudar. Que são pessoas que estão bem financeiramente, né? Mas o cara não tá no sonho dele, né? Então, não é só a questão financeira. Envolve também sonhos. Então, essa pessoa, ela começa, né? Pô, vamos mudar de vida. Eu quero a barra da motivação dela tá lá em cima, né? E aí, com o tempo, vai baixando, né? Vai caindo aquela barra da motivação. E aí, a pessoa não consegue voltar a estudar. Não consegue ter consistência. Então, eu tô falando aqui de começar do zero. Mas também serve pra aquela pessoa que já tá estudando. Pra aquela pessoa que já tá seguindo o cursinho. Pra aquela pessoa que já tá seguindo o cronograma A, o cronograma B, o cronograma C. Que começou com uma motivação gigantesca. E ao longo dos dias, ao longo das semanas, a pessoa tá vendo reduzir essa motivação, né? E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente atenua esse problema? Por quê? Porque a pessoa que tá começando do zero, né? Ela vai ter uma motivação maior. Aquela pessoa que tá ali, que já vem estudando, né? Que já tá há alguns anos estudando. Qual que é a diferença? É que esse cara que tá começando a ter uma motivação maior. E o cara que já tem anos estudando, ele tem uma motivação menor. Ele tem uma motivação reduzida, né? Geralmente, é uma pessoa que tem muito problema emocional. É uma pessoa que tu não pode falar do vestibular. Que a pessoa já fica ansiosa. Que a pessoa já fica com medo. Acontece muito que essa pessoa aí já tá tomando um remédio... Tá tomando algum remédio pra depressão. Muitas vezes já tá tomando algum remédio pra ansiedade. Às vezes a pessoa tá tomando algum remédio pra estudar. Ah, eu preciso estudar. Eu preciso ter mais foco. Eu preciso render mais nos estudos, né? Então, por quê? Por que que essa pessoa já tá nesse... Já vem anos estudando e já tá nesse nível? Porque quando ela começou, ela focou em algo errado, né? E o que que eu quero... E o que que é esse algo errado, né? O que que é errado eu focar no início? É o resultado. Então, o cara da academia, ele chega na academia com a motivação no teto, né? A motivação do cara tá aqui em cima. A motivação dele tá aqui em cima, né? O objetivo dele é emagrecer. Então, a motivação dele tá lá em cima. Só que o foco dele é... Ah, eu quero perder 3 quilos. Ah, eu quero perder 5 quilos. Ah, eu quero perder 10 quilos. Então, ele tem uma motivação alta e ele tem um resultado alto que ele quer ter. Ou o cara, por exemplo, nunca estudou, fez um péssimo ensino médio... E o cara fala... Não, eu vou começar a estudar e eu quero passar em medicina. Que foi o meu caso também, né? Eu tinha feito um péssimo ensino médio. Eu tinha uma motivação muito grande, né? Eu tinha uma motivação bem alta. Por quê? Porque eu tava insatisfeito com a minha vida. Eu já fazia educação física, né? Eu já tava dentro da faculdade. Eu trabalhava numa academia, né? Eu ganhava mal. Então, eu não ganhava bem. Ganhava mal. Fazia educação física, só que eu tava frustrado. Eu tava infeliz. Porque eu sabia que o meu lugar era na medicina. E aí, por exemplo, minha mãe sempre falava... Não, tu tem que terminar a faculdade de educação física. Depois tu vai pra medicina, né? Primeiro termina a educação física. Depois vai pra medicina. E eu com aquilo ali, né? E hoje eu fico pensando... Cara, como é que tu vai escutar conselhos de alguém que nunca teve sucesso na vida? Não dá, né? Então, como é que eu vou escutar a minha mãe se ela nunca passou em medicina? Ela não é médica. Ela nunca teve resultado na vida dela. Então, já par desse pressuposto. Como é que eu vou seguir conselho de uma pessoa que nunca chegou lá? Nunca chegou aonde eu quero chegar. Então, já vem disso. Mas, enfim, ela falava... Não, termina a faculdade e tal. E eu frustrado. Eu infeliz com aquilo, né? Então, quando eu começo o meu estudo, eu tenho uma motivação muito grande. Então, eu tinha uma motivação muito grande. Só que o meu foco era no resultado. O foco era no número de acertos. O foco era na nota. E eu lembro que eu ficava toda hora aferindo e olhando notas de corte. Aquela coisa toda. E aquilo desregulava o meu nível emocional. E a consequência disso é baixar a tua motivação, né? Aí chega um momento que você está tão deprimido, que você está tão cansado, que você não consegue voltar a estudar. Você tenta voltar, mas você não consegue. Você tenta voltar, mas você não consegue. E aí que mora o problema, né? Por quê? O que seria o ideal para aquela pessoa que está começando do zero, né? O cara que vai começar a estudar do zero. Então, ele vai começar hoje. Vamos supor, um exemplo, né? Vamos pegar aqui a Mari, né? Vamos pegar a Mari. Então, a Mari, ela vai começar o estudo dela, né? Então, ela que vai começar o estudo dela, o foco dela tem que ser o quê? O foco da Mari tem que ser o processo. Correto? Por quê? Se ela focar no resultado, ela vai criar uma expectativa muito grande. Expectativa. Então, ela tem uma expectativa muito grande. Ela vai desregular o nível emocional dela, tá? Vai ter uma desregulação emocional. E isso, no longo prazo, vai reduzir a motivação dela. Quando eu reduzo a minha motivação, né? Eu reduzo a minha motivação, eu aumento o quê? Eu aumento a minha procrastinação, né? Que é o famoso amanhã eu faço. Amanhã eu começo, né? Já ouviu essa? Amanhã eu começo. Amanhã eu começo o meu estudo. Hoje não. Hoje eu vou ver só um pedacinho daquele episódio da série nova da Netflix. Hoje eu vou ver só um videozinho, vou ver um podcast do famoso hoje. Amanhã eu começo a estudar, né? Isso é a procrastinação. Então, é um sinal clássico que você tem pouca motivação e que você tem uma desregulação emocional. Então, é um sinal clássico que você tem uma desregulação emocional.